No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e várias instituições têm a oportunidade de realizar campanhas. Nesse ano, a Sociedade Brasileira de Radioterapia propõe o Márcio Lilás, que é de conscientização da prevenção do câncer de colo de útero. Mulheres, o câncer de colo de útero, ele é o terceiro câncer que mais mata mulheres e é um câncer prevenível. Ele é transmitido pelo vírus HPV através das relações sexuais, então as principais vias de prevenção, o uso do preservativo sempre e a vacinação contra HPV, que ela é preconizada para as meninas, para os meninos em faixas etárias específicas que nós vamos deixar aqui e oferecida pelo Sistema Único de Saúde e para as mulheres, hoje se é oferecido com faixas etárias maiores, mas o SUS não disponibiliza. Mas se você tem condições, faça a vacinação contra HPV, porque ele previne em torno de 70% do câncer de colo de útero e em 90% das verrugas genitais, que são os conjuntos. O vírus do HPV, ele pode provocar alterações no colo de útero, que podem se tornar câncer no futuro e levar a várias consequências para essa mulher, em termos de complicações, necessidade de cirurgia e muitas vezes até levar essa mulher ao óbito. Então, mulher, marque a consulta com o seu ginecologista, colete o preventivo. Este exame salva vidas, porque ele identifica lesões que podem se tornar câncer de colo e que são tratáveis na maior parte das vezes. Então, mulher, se previna. Aproveite o março lilás, marque a sua rotina.